Dois acidentes de trânsito foram registrados na zona norte de Macapá neste domingo. Um deles aconteceu aqui, na ponte Sérgio Arruda, recém-inaugurada na última sexta-feira pela prefeitura de Macapá. O primeiro acidente aconteceu pela manhã no cruzamento da avenida Sebastião Lamarão com a rua Cícero Marques de Souza, no bairro Novo Horizonte, na zona norte da capital. O motorista de um Ford Ka, identificado como Vinícius da Silva dos Reis, de 26 anos, foi preso em flagrante pela polícia militar do Amapá após se envolver no acidente que resultou na morte do motociclista Gabriel Silva Vitorino, de 29 anos. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que os dois veículos trafegavam na mesma via, porém em sentidos opostos. Após a batida provocada pela conversão irregular, o motorista, ao tentar sair do local, ainda passou com o carro por cima do corpo de Gabriel. Ele foi contido por populares e teve as mãos amarradas para trás, até a chegada dos militares do batalhão de policiamento de trânsito. Vinícius apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele foi levado para o CIOSP do Pacoval e está à disposição da justiça. E o acidente registrado na ponte Sérgio Arruda aconteceu no bairro São Lázaro. Um carro bateu contra a estrutura da ponte, recém-inaugurada, capotou e pegou fogo. Nos vídeos que rapidamente circularam nas redes sociais, é possível ver um homem de camisa preta com um extintor veicular tentando apagar as primeiras chamas do carro, mas sem sucesso. Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Defesa Social, o CIODES, o fogo consumiu grande parte do veículo. Não há informações sobre o motorista. O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi acionado para impedir que as chamas se alastrassem para outros pontos da via.